É preciso nós, quando entramos num debate, seja um debate franco. Houve circulação de folhas para nós colocarmos os nomes para intervirmos. Não é justo, não é ético, não é bom, se todos nós somos moçambicanos. Temos direito à palavra, com nomes nas listas. Isso não pode continuar assim, isso é uma brincadeira de mau gosto, de falta de educação. Vocês podem ter instrução, foram bem instruídos, mas não tem educação vocês, todos. E eu prefiro que isso não continue a ser assim. Promovam debates democráticos, mas não façam isso. Isso é muito feio. Não é a educação que estão a dar para esses meninos. Eu estou a ver aqui o público. Tem mais adolescentes e tem mais idosos lá. Os jovens, de verdade, estão onde? Então, é preciso olhar essas questões. Agora, estou a pedir para o moderador, o primeiro, o primeiro... Quebrar o protocolo, isso está organizado, se a favor... Companheiro... Para invadir um protocolo, invadir uma organização. Foram chamados nomes... Calma, foram chamados nomes... Para preferir insultos, né? Calma! Calma, não pode ser assim. Tem que haver justiça. Tem que haver justiça. Sim, não... Sim, não tem rapida. Sim, nãoaga. Sim, agora... Não, estam. Mano, não pega, não pega, não pega.